A aula vai começar Não quer cabeças no ar Com as coisas perguntar Muita atenção, por favor A capital quer saber De Itália, de Eslatoneca Mas ele ficou a tremer Não conseguiu responder E fez xixi nas cuecas Mas ele ficou a tremer Não conseguiu responder E fez xixi nas cuecas Qual a capital, João Da França diz acertado Não sei outra coisa então É terra do meu irmão Sei de cor e salteado Não sei outra coisa então É terra do meu irmão Sei de cor e salteado Minha mãe tem calma pança E tantas vezes me diz O teu irmão vem de França Vem de avião A criança Da cidade de Paris O teu irmão Vem de França Vem de avião A criança Da cidade de Paris Quero a capital certeira Desta nossa terra amada Diz o Zé lá da carteira A pergunta é da algebeira E dá uma gargalhada Diz o Zé lá da carteira A pergunta é da algebeira E dá uma gargalhada Professor, essa não vale Todos sabem que hora é essa Coitado de Portugal Como é que tem capital Com a crise que atravessa Coitado de Portugal Como é que tem capital Com a crise que atravessa